Tem duas pra votar, hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Cadê o meu cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também já trabalhei na casa. Lá do classe me arrebento, fiz a massa por cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, vai, vou me matricular. Mas me vem um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a ceia castigava, mas o pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o cílio para lá, enchi meu irmão de carro. Pus o cílio para lá, enchi meu irmão de carro.